Fala aí, Imparável! Tudo numa boa com você. Pra você que não me conhece, eu sou o John Wayne, do site John Wayne.com.br, sou especialista em lives e vídeos. E pra você que me conhece, eu sou exatamente a mesma coisa. Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre um cabra, meu amigo Moisés Santos, meu irmão. Normalmente as pessoas gravam esse tipo de vídeo falando coisas do tipo, nossa, depois que eu conheci o trabalho do Moisés Santos, minha vida mudou, os cursos dele impulsionaram os meus negócios, ele é um excelente profissional, é um cara muito legal e tudo mais. E isso é mentira? Obviamente não. O Moisés Santos é tudo isso mesmo, um profissional de extrema competência, com conhecimento acima da média, tanto é que há muito tempo ele vem se mantendo aí no topo dos rankings de afiliados e todos os produtos que promovem. Mas eu quero falar de um outro lado, de um outro cara. Um cara que lá em 2011, quando eu tava iniciando os meus negócios, me apoiou. Um cara que lá em 2011, quando eu tava começando, eu procurei muitos especialistas já, o Moisés já figurava entre os especialistas e poucos me tenderam a mão. Um deles, Moisés Santos. Cara disposto a ajudar, cara com um coração enorme. Nós gravamos uma entrevista, onde eu, muito nervoso, falando com ele, ele me acalmando durante a gravação, dizendo, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, fica calmo. Aí no fim, o que que deu? O meu cantar já deu pau na hora da gravação, estragou tudo. Sorte que ele também tinha gravado do lado de lá e nós acabamos publicando a gravação que ele fez. Então, cara, o que eu tenho pra falar sobre o Moisés é esse lado humano dele. Como profissional você conhece. O cara é extremamente competente, extremamente responsável com tudo que ele empreita, extremamente responsável com os projetos que ele tem. Mas de repente você não conhece o ser humano Moisés Santos e você tá pensando se vale a pena ou não investir no curso que ele tá promovendo ou nos cursos que ele promove. E o que eu digo pra você é sim, vale a pena porque você vai ter o apoio de um ser humano totalmente fora da curva. Um cara responsável e que, além de ser um grande empreendedor, além de ser um grande profissional, é um cara disposto a ajudar pessoas a também alcançarem sucesso. Um cara disposto a ajudar pessoas que estão mesmo começando, sem nem mesmo conhecer, a galgar o caminho do sucesso, a trilhar o caminho do sucesso. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje, pra falar sobre o Moisés, o cara gente boa, o cara 100%, o cara que realmente tem a competência necessária pra transformar o seu negócio, mas não só o seu negócio. Tem a competência necessária pra transformar também a sua vida. Beleza? Era isso. Grande beijo no seu coração. Tamo junto. Vamos pra cima. É time imparáveis. É nóis. Tchau, tchau.